Eu quero ser aquela blusa que te aquece Aquele vinho que você bebe Aquele dia que você não esquece Eu quero ser o rosto que fica na sua mente O sentimento que você sente O calafrio que chega de repente Seu apenas ser um bom momento seu Ser aquela pessoa que escolheu Ter o seu sorriso em cada amanhecer Na cor dos seus olhos eu quero me ver Prometo que eu não vou ser mais um cara que te enganou Confia em mim, deixa eu te mostrar Meu amor, quem eu sou? Não tente entender, eu não vou explicar O amor chega assim meio sem avisar Ai, 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 ai Seu apenas ser um bom momento seu Ser aquela pessoa que escolheu Ter o seu sorriso em cada amanhecer Na cor dos seus olhos eu quero me ver Prometo que eu não vou ser mais o cara que te enganou Confia em mim, deixa eu te mostrar meu amor quem eu sou Então tente entender, eu não vou explicar O amor chega assim sem avisar Prometo que eu não vou ser mais o cara que te enganou Confia em mim, deixa eu te mostrar meu amor quem eu sou Não tente entender, eu não vou explicar O amor chega assim, veio sem avisar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Obrigado